Brenda Bento, do G1 de Santos, trouxe pra gente uma reportagem que me cortou o coração. Olha só, gente, professora puxa cabelo de aluno de 4 anos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, conhecido como TDAH, e confirma a ação à mãe da criança em áudio. A professora... Vamos lá, Dinorah, por favor, segue essa notícia, porque se eu for falar, eu vou começar a falar palavrão aqui, a gente vai ser cancelado aí. Essa notícia pegou realmente a gente de surpresa. Infelizmente, não é a primeira vez que acontece esse tipo de coisa, talvez não seja a última. E tem uma coisa que eu queria trazer, que é o seguinte, a escola deve garantir o tratamento adequado para as crianças. Ou seja, nós, por exemplo, nós temos filhos autistas. Então, a equipe multidisciplinar que cuida deles traz orientações pra escola, traz orientações pra casa. A criança, às vezes, passa o dia na escola, então passa boa parte do tempo dela dentro da escola. E aí, quando você sabe que seu filho não está sendo incluído de fato, que é o caso que aconteceu com esse pequeno. A mãe dele, a Karine, disse, olha, a escola em nenhum momento tentou realmente incluir o meu filho e colocar ele junto com as outras crianças. Então, são recorrentes coisas que aconteciam ali na escola que já demonstrava que não era o espaço adequado pra ele, quando deveria ser. Exatamente. Estamos falando de um menino de 4 anos que é diagnosticado com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E ele, obviamente, é uma criança que tem esse quadro. Muitas vezes não consegue se comunicar como deveria, porque a criança tenta se comunicar, não consegue. Aí ela vai e pega na pessoa ou vai lá e puxa o cabelo. E a situação, gente, é uma situação tão comum que é assim, ó. Eu tenho dois filhos com autismo. As nossas crianças, obviamente, Maria de Norá, que têm comportamentos que não são comportamentos que você vê numa criança que não tem autismo. Ontem, por exemplo, Isael, nosso filho, de noite, mordeu o rosto do irmão. Ele mordeu o rosto do irmão. Ficou a marca dos dentes dele aqui. Ah, mas vocês não viram? A gente já tinha ido dormir. A gente achou que ele também estava dormindo. Exatamente. Na verdade, ele estava deitado quietinho. Ele levantou e tentou acordar o Ezequiel. Com o irmãozinho dele. Mas como ele não fala e não consegue dizer, tipo, Ezequiel, acorda, vamos sair, vamos para a sala. Ele puxa, se o irmão não acorda... Ele foi lá e mordeu a bochechinha dele. Porque para ele isso é uma forma de comunicação. Então, o que acontece? Quando essa professora faz esse absurdo, esse absurdo que a gente está mostrando para vocês aqui na tela, ela pega e vai lá para uma criança que tem uma neurodiversidade e diz para essa criança puxar o cabelo dói e puxa o cabelo da criança também, ela não está fazendo uma coisa pedagógica. Ela está aplicando lei de Italião na vida de uma criança neurodiversa, provocando dor, sofrimento psíquico nessa criança, não está ajudando em nada e ainda tem o disparate, o absurdo de mandar um áudio para a mãe, explicando que é isso mesmo que ela fez para ele aprender, colocou ele de castigo. Olha, uma pessoa como essa, além de perder o direito de dar aula, porque é isso que deveria acontecer, o município de Aipaí, a Piaí, deveria tirar dessa mulher o direito de dar aula, assim como qualquer pessoa comete um crime, porque o que ela fez no psicológico dessa criança é um crime. Além disso, essa mulher deveria ser autuada. O que ela fez... Gente, isso fere o Estatuto da Criança e do Adolescente, Maria de Norá. Bom, mas a mãe foi à delegacia, deu queixa, justamente por entender que ele passou por uma violência psicológica. Eu vou ser sincero, assim, ó. Eu não tenho maturidade para lidar com isso. Inclusive, a delegacia registrou como lesão corporal. É óbvio, né? Como lesão corporal. Lesão corporal. O que ela fez é lesão corporal. E, na minha opinião, violência psicológica. Violência psicológica. Violência psicológica. Ah, Manel, já é a segunda vez que você está falando de professora que lida... Gente, eu não estou sendo insensível à rotina de uma professora. Eu tenho total consciência. E, assim, falo com muito carinho de Nora Sabe. Os meus filhos são divididos em três mães. Duas mães dos meus filhos são professoras. Eu conheço a rotina de uma professora. Não é uma rotina fácil. Mas isso não pode servir como precedente para nós sermos coniventes com violência com criança. Nós tivemos um caso absurdo de violência com a menina com a saúde mental. Em que a professora deu gritos nessa menina. A menina estava em depressão em casa. Além da neurodiversidade dela. E agora... Vem cá. Qual é a orientação que está sendo dada a essas pessoas, gente? Não, e a gente está falando que se fosse uma coisa pontual... Pessoal, são 640 milhões de diagnósticos de TDAH no mundo. Só que no Brasil são mais de 2 milhões. Fora as pessoas que não estão diagnosticadas. Então, assim, vale a pena a gente tentar entender e realmente compreender que essas pessoas que estão dentro do transtorno... Elas precisam de um pouco mais de compreensão. Porque, às vezes, agem por impulsividade. Agem por... Por impulsividade. Exatamente. Porque eles têm um outro ritmo. Exatamente. E aí é importante deixar claro para você o seguinte. Se você que está acompanhando a gente aí do outro lado da tela vive uma situação de neurodiversidade com crianças... A criança é autista, a criança tem TDAH ou qualquer outro tipo de deficiência invisível... É importante que você saiba que, por lei, o seu filho, a sua filha, tem direito a um atendimento especial em sala de aula. Ou seja, uma pessoa que acompanhe, que faça um acompanhamento terapêutico com o seu filho. Um professor assistente, isso é lei. Se não está acontecendo com você, você precisa ir na justiça, começar um processo para que você tenha acesso a esse direito. Porque é também insensível querer deixar o professor, que tem 40 alunos em sala de aula, dar uma atenção exclusiva somente ao seu filho. Nessa hora, pai e mãe precisam conhecer os seus direitos. Estou errado, Maria de Nora? Não, e essa mãe conhece os direitos, tanto que ela foi à delegacia. E sobre ter um auxiliar terapêutico, sim, é lei. As crianças têm esse direito de ter um auxiliar terapêutico e realmente contribui com o desenvolvimento da criança. Isso é realmente muito importante. Não seja conivente com nenhum tipo de situação. Coloque seu filho, sua filha, que é uma pessoa neurodiversa, em risco. Isso é importante para você, tá certo? Vamos seguindo, então, com mais notícias para a galera aqui. Maria de Nora? Vamos lá. Vamos lá.